Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer e aonde farmar as peças da Cora em seguida colocarei para fazer na forja, depois de pronta vou colocar uma skin deluxe do personagem nela e por último eu farei uma build básica para começar a jogar com ela e nos próximos vídeos farei outras builds mais avançadas e antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um joinha, compartilha o vídeo assiste os vídeos até o final para não perder nenhuma dica importante ferozmente equilibrada com o instinto selvagem a caçadora Cora e a sua felina Venari ronda em meio ao combate à procura de presas senhora do arame vivo, ela correnta os seus inimigos para impor a disciplina mortal por chicotadas garras de aço serrilhado Cora e Venari surgiram da sombra os componentes da Cora estão programados para serem adquiridos nas missões do Massacre do Santuário o drop dela, a chance do chassi é 8.33 em geral ela cai entre a primeira zona e a segunda zona o Neurovisor tem 7.69% cai na rotação B ela cai entre a primeira e a quarta rodada que é a quarta zona e o Blueprint que é o diagrama e o sistema tem 11.28% ambos, cai na rotação C sempre cai na oitava zona ela é um pouco mais difícil essas duas peças para dar início farm das partes dela a gente vai ter que vir na nossa navegação clica aqui na navegação e nessa aba se essa aba tiver com essas duas missões aqui é porque você já foi lá no Cefalocimari já fez lá as tarefas que tinha que fazer e aqui ó, é só vir no Massacre do Santuário navegação nessa aba Sindicatos e aqui a gente tem que fazer até pegar todas as partes porque ela é um pouco embaçada só o chassi que é um pouco mais fácil é meio demoradinho também mas ele cai mais inclusive eu até peguei um só vai ficar faltando o diagrama o neuro e o sistema eu vou iniciar e aconselho você vir com todas as armas o personagem, todos eles tem que estar forte e se for vir com um esquadrão é melhor com o de amigo, o aleatório para ficar pelo menos até a zona 8 e aqui é bom para a gente estar upando a nossa lente também eu vou iniciar a missão para iniciar a missão a gente tem que entrar naquele portal ali ó entrou e começa a primeira zona aqui é só só segurar aqui a horda derrotando os inimigos eu vou dar uma adiantada no vídeo até cair algum drop quando cair alguma peça que eu estou precisando do neuro o diagrama e o sistema aí eu vou torcer aqui para cair logo o sistema porque o sistema aqui é mais fácil é mais demorado beleza o chassi conseguimos o chassi da Cora mas eu vou continuar fiquei 19 minutos no santuário e consegui pegar o neuro da Cora agora só falta o sistema para a gente completá-la eu vou fazer mais algumas missões eu só fiquei 8 rodadas o neuro caiu na 6ª zona vou voltar para fazer o restante vamos tentar ver se o sistema cai eu vou eu volto assim que o sistema cai se cair eu volto o sistema da Cora show beleza o sistema da Cora no finalzinho já estava acabando a eficiência conseguimos pegar o sistema fiquei 21 minutos aqui no santuário então galera vamos aqui na nossa forja eu vou colocar já para fazer as partes que eu peguei já da Cora porque senão vai demorar muito eu já peguei bem dizer todas as partes só vai faltar o diagrama que está meio difícil de pegar eu já voltei lá várias vezes e não consegui pegar ainda o sistema que é mais embaçado eu já consegui mas eu vou continuar a fazer até pegar o diagrama que o diagrama a gente só consegue pegar nessa missão no santuário e nisso eu vou colocar para fazer já o chassi da Cora vai precisar de 5 códigos genéticos do KWT e eu tenho um vídeo aí no canal é a segunda parte da jornada do Enaro eu mostro como que a gente consegue pegar bastante código genético nessa nessa jornada na segunda parte eu estou mostrando lá que eu consegui pegar 50 e acho que foi 54 códigos genéticos na missão a gente pega esse código é muito é muito raro cai pouquinho aí tem que estar voltando várias vezes depois eu vou fazer um vídeo na missão e no planeta que a gente consegue mas em primeira mão já tem essa opção aí se você ainda não fez a jornada do Enaro dá uma olhada aí no nosso canal que eu tenho o vídeo os 4 vídeos da jornada completa e na parte 2 estou lá mostrando como que a gente consegue bastante código que vai servir eu já fiz 2KW e me sobrou ainda 24 códigos genéticos dá para fazer eu vou conseguir fazer todas as partes aqui o Neuro precisa de 2 e o sistema de 2 só só aqui vão consumir 9 vou colocar para fazer já e além dos códigos genéticos vai precisar de 65 Aradit o Bebo vai precisar de 4.300 liga metálica 12.250 o sistema além dos códigos genéticos vai precisar de 1.000 plastédio 11.500 ferrite e circuito 2.600 e o Neurovisor vai precisar de 2 códigos genéticos esse item aqui que a gente pega nas planícies é a garra espinhal de quaca pacote de polímetro e sucata para quem não sabe o que é esse quaca é os bichinhos quando a gente entra nas planícies tem os bichinhos tipo um ratinho é só derrotar eles e vai cair vou colocar para fazer chassi Neurovisor e o sistema vai demorar 12 horas vai ficar pronto essas 3 partes e até lá eu já consegui pegar o diagrama assim espero vou continuar fazendo lá o santuário até pegar porque eu preciso ela só cai lá todas as partes dela só cai lá então vou continuar e quando eu tiver com o diagrama aí eu já mostro botando ela para fazer e vamos para a missão vou continuar a missão daqui quando eu conseguir quando eu conseguir o diagrama eu volto eu consegui nessa missão eu volto beleza pegamos o diagrama da Cora eu fiquei um dia e meio jogando direto não é fácil não o diagrama é difícil pra caramba muito difícil consegui na oitava rodada que é a oitava zona na quarta rodada caiu esse fragmento sintético de Dolom e na oitava rodada para a nona caiu o diagrama da Cora beleza consegui terminar a Cora ela ficou pronta esperei agora 3 dias para ela ficar pronta depois eu tenho pego o DG que ficou meio difícil e agora eu vou instalar vamos vir aqui na nossa nosso arsenal e equipá-la ela já está aqui selecioná-la e equipá-la a skin dela é estilosinha ela é maneirinha só que vou colocar a skin deluxe nela vim a aparência e essa é a deluxe dela é meio feio parece uma senhora mas o capacete eu não gostei desse capacete dela eu vou colocar porque é deluxe e é diferente mas essa skin eu não gostei muito não capacete depois eu vou fazer esse capacete lá na Ford tentar fazer pegar as partes esse aqui é maneiro é diferente e o capacete dela é uma coisa horrível não vou deixar essa não vou deixar esse capacete aqui deixei essa cor gostei desse é um azul meio que por verde puxado por verde verdeado peguei nessa palheta de cor aqui que é muito maneiro tem uns azuis maneiro vou deixar essa cor assim vou botar anexo peitoral não que já tem essa ruma de flores aqui braço vou colocar o da o do vidraceiro que é muito maneiro isso aqui perna não auxiliar ah tem uns caroço aqui tem uma cendana dela que parece espinhos cora não não deixou isso não a efêmera geada muito maneirinha vou deixá-la trocar pouca coisa nessa aqui senão vai alterar muito já alterou ali já azul isso aqui vou botar preto azulado com preto ficou bonito eu gostei pegar ali vamos colocar o nosso emblema de um lado emblema de outro o brasão já está esse brasão aqui que eu não sei arbit of act deixar ele azuladinho deixar ele assim preto em volta deixar assim assim andando é que eu vou mexer na aqui porque não deixar ela neutra preto isso aí feito a cora agora vamos na na venare venare é o pet o felino que acompanha ela torna automaticamente disponível para personalização no arsenal aqui a gente pode estar mexendo também tem aparência e tem aprimorar a gente pode estar colocando mods e fazendo build para ela também que é maneiro a gente pode estar personalizando ela botando cor quando a gente equipa a cora ela já automaticamente ela já já entra aqui no arsenal no modo para a gente estar personalizando e build ao contrário dos outros cavates normais venare é completamente desassociada da incubadora portanto ela não ocupa espaço nem êxtase não precisa de slot que é automático a gente a gente instala a cora ela já entra automático a gente tira a cora ela some ela se comporta como os outros tipos de cavates só que essa é do é do personagem ela segue a cora defende ajuda nas missões né ataca os inimigos suas garras e suas mordidas depois eu faço um vídeo melhor falando mais dela vou vim aqui vou eu acho que ela ela tem uma skin só que a skin para ela essa skin aqui eu já gostei achei melhor mais bonita mas eu vou vim e vou instalar a skin como que é parece uma flor eu acho que a gente não consegue deixar a cara dela da outra vou instalar para ficar diferente vou botar uma cor a gente pode estar mudando a cor parece uma planta uma rosa só preto vou botar esse preto não dá não tem muita opção de cor vou deixar isso aqui mesmo essa azulada mesmo ficou natural deixar assim é ficou até maneirinho gostei com o tempo a gente vai modificando com a cor e outras skin para aparecer para mais para frente vamos falar das habilidades da da Cora a passiva dela o cavate feroz venare luta ao lado da Cora e fornece ela 15% de aumento de velocidade enquanto presente se morta venare reaparecerá após 45 segundos enquanto venare estiver viva Cora ganha passivamente um aumento de velocidade de movimento se venare for morta ela reaparece ao lado da Cora após 45 segundos ou instantaneamente se for convocado pela terceira habilidade com custo de energia ambas as características passivas estão ligadas à habilidade venare de Cora permitindo que ela seja modificada venare se torna automaticamente disponível para personalização nacional por padrão quando Cora é equipada como um ar frame atual do jogador ao contrário dos cavates normais venare é completamente desassociada da incubadora portanto ela não ocupa slot de êxtase aberto nem requer estabilizador de DNA e a primeira habilidade é Whip Claire cambaleia inimigo com uma chicotada de estalo ensudecedor essa habilidade aqui eu gosto de usar junto com a segunda habilidade que a gente dá uma chicotada na direção de um inimigo e se tiver bastante duração e bastante alcance essa habilidade consegue puxar inimigo de longe e concentra tudo no meio aí quando todos os inimigos estiverem no meio da habilidade invoca a primeira habilidade em cima dos inimigos e ela dá uma chicotada derrotando todos eles dependendo da força da habilidade essa aqui é maneira essa habilidade também e a segunda habilidade é Enznar amarrem um alvo infeliz em metal vivo enredando outros que se aproximam demais o Whip Claire renovará a armadilha permitindo que ela capture mais inimigos nesta habilidade Cora golpeia seu chicote em um alvo inimigo dentro de 15 a 30 metros prendendo em metal vivo por 15 segundos enquanto enlaçados o alvo está completamente desativado como os de metais propagam vivos em um raio de 6 a 10 metros depois pois um 05 segundos de atraso os inimigos puxados pelo alvo inicial são desabilitados por 75% da duração total enquanto o efeito de propagação é estendido para atrair e desabilitar todos os inimigos não afetados ao seu redor inimigos puxados por alvo de ramificação são desativados por 75% da duração anteriormente reduzida mas não se propagam e a terceira habilidade é Venari comande que a Venari foque no alvo segura e pressionando para alterar entre postura de ataque use esta habilidade para revivê-la instantaneamente e a quarta habilidade que eu também acho que todas essas habilidades dela são muito úteis nesta habilidade ela tece uma cápsula de corrente vivas que enlaça e estrangula qualquer inimigo e qualquer tolo o suficiente para se aproximar inimigos ao lado de fora da armadilha tentarão apressar as mortes de seus companheiros ao atirar neles usando o Ipcle na cápsula para danificá-los ainda mais os inimigos presos beleza vamos ativar a primeira habilidade que é o chicotada olha só ele arrebentou alcance pegou geral essa habilidade é bom para dano em área ela limpa e a passiva e a passiva dela tá vendo saem as correntes do chão vai funcionar a segunda habilidade vai juntar geral ali olha lá juntou muito todos os inimigos e a gente vem com a primeira habilidade e limpa a área da hora vai juntar vai puxar todos que tiver ao alcance aqui a gente pode estar utilizando também a terceira habilidade a Venara a Venara derrotando ele usar agora a segunda com a terceira vai puxar os inimigos agora a gente usa a terceira que é com a Venara ó usar a primeira agora usar a quarta habilidade vai criar esse globo de corrente os inimigos que tiver também ao alcance serão puxados vai estar funcionar de novo a quarta habilidade o inimigo ficou pendurado a corrente busca onde tiver o inimigo vamos ver até onde aquele inimigo ali vai ó a corrente puxou isso aqui daqui a gente pode estar acionando a segunda acionando a segunda quem tiver lá embaixo a Venara ajuda e a gente pode dar dano uma chupotada também show de boler quarta e o legal da da cora que a gente pode estar usando além da Venara o nosso outro cavate aqui eu estou com a Venara e mais o cavate beleza e a build que eu estou usando eu coloquei o Energy Syphon porque para energia para quando acabar energia para estar tendo energia ele dá uma taxa de energia por segundo ali coloquei o Canidrift para o alcance e mais o Strat e o Algo Rich que é para alcance que ficou com 190% o Flow para energia para aumentar energia a duração coloquei o Continuity o Constition e o Algo Mensage para dar 180% 182% de duração e o Streamline para eficiência e o Adaptation para resistência mas não precisar estar colocando o Vitality eu coloquei duas formas uma para botar a forma de Aurea a forma de Aurea que ela fica assim você pode colocar qualquer Aurea que ela aceita sem ficar vermelho sem positivos e usei mais uma forma para acrescentar o Madurai que não tinha e aqui na build que eu vou fazer no próximo vídeo eu vou fazer uma build top que eu uso em outras contas eu vou ter que botar mais umas quatro formas para estar deixando do jeito que eu quero porque eu vou colocar o Prime de Flow vou colocar o Prime Continuity e vou deixar o Canidrift aqui aí vou trocar essa polaridade que é a Naramon para Madurai eu coloquei o Arcane Grace o Energize para dar mais energia a primeira habilidade ficou com custo de 17.50 de energia com alcance de 19 metros no raio de 9.5 metros o dano ficou em 300 a segunda habilidade ficou com custo de 35 de energia com alcance de 57 metros com raio de 19 metros duração de 27.3 segundos 27.3 segundos de duração é considerável e a quarta habilidade o custo de energia ficou 70 de energia no raio de 9.5 metros o raio de agarrão 19 metros uma distância boa o dano por segundo 250 e a duração de 36.4 segundos a gente colocando o prime continuit aqui consegue chegar até 40 segundos nessa se não me engano mas aí eu vou fazer para frente uma outra build com força também eu vou fazer uma build de força duração com alcance e fazer força com duração e alcance na próxima e o foco desse vídeo foi mais para o drop da 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 cora e aproveitei fiz essa build só para vocês que depois pegarem está jogando com essas cartas espero que esse vídeo tenha ajudado se você ainda não inscrito no canal se inscreva deixe um joinha para ajudar o canal fortalecer comente o que você achou no final compartilhe com os amigos com quem você quiser e até o próximo vídeo galera